Aniversário Panelão, 137 ofertas, muitos motivos pra você economizar. Leite camponesa 1 litro, R$ 3,59. Filé ou filezinho de frango Pif Paf, R$ 6,79. Café de Vinópolis, R$ 6,98. Desodorante Rexona Aerosol, R$ 10,90 para cliente mais panelão. Yogurte polpa Itambé, R$ 2,98. Sabão em pó homo lavagem perfeita, R$ 7,49. Leite fermentado Itambé, R$ 0,58. Sabonete palmolive, R$ 1,19 para cliente mais panelão. Salsicha Hot Dog Seara, R$ 7,99 o quilo. Batata Palito Sadia, R$ 17,90. Cerveja Antártica Pilsen Litrinho, R$ 1,69. Cerveja Antártica Sub Zero Latão, R$ 2,39 para cliente mais panelão. Sabão em pó brilhante 800 gramas, R$ 5,98. Ovos brancos pente com 30 unidades, R$ 7,99. Asa de frango, R$ 9,90 o quilo. E mais, sorteio de R$ 10 mil em vales compra. Baixe nosso aplicativo e confira mais ofertas. Panelão Supermercados, sempre mais pra você.